Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no bairro Buda, pelos levantamentos que fiz aqui na comunidade, falando com um morador, com outro, pude concluir que o bairro é a capital rio sulense da sinuca, viu? Me disseram que tem um cara aqui que manda super bem e eu tô curiosa para conhecer ele. Vamos lá comigo? Oi Fabrício, com licença, tudo bom? Você que é o rei da sinuca, hein? Boa tarde a todos. Não, eu não sou o rei da sinuca, mas a gente procura estar entre os melhores aqui do estado. Eu vou conversar então com o Fabrício Steffen, ele tem uma galeria imensa de troféus aí. Fabrício, você participou de várias competições, é o atual campeão catarinense, é isso? Olá a todos, é um prazer aqui recebido falar com vocês. Sim, eu participei de muitas competições agora nos últimos 12 anos, né? São entre brasileiros e estaduais, né? Competições confederadas, né? E nos últimos 2 anos, 3 anos eu fiquei vice-campeão catarinense e agora no ano de 2020 eu fiquei campeão catarinense, né? E devido à pandemia, infelizmente, parou todas as competições, né? Estaduais e nacionais, né? Tá tudo parado, mas ao longo de muito tempo aí a gente fez uma rotina grande de treinos, uma hora e meia, duas horas por dia, né? Quando a gente tem tempo, né? Pra armar todo esse tempo, né? Pra treinar e se dedicar ao esporte, né? Fabrício, conta pra gente como é que começou esse teu interesse pela sinuca. Toda essa dedicação, na verdade, vem desde muito cedo, assim, né? Onde fui me apaixonando pelo jogo, né? E tinha muito prazer de ver o meu pai jogando, nosso funcionário, o Elson, eu sempre admirava eles muito e fui gostando do jogo e fui treinando cada vez mais, mas só depois dos 30 anos, hoje eu tô com 45, né? Depois dos 30 anos que eu consegui, assim, entrar pro estadual e jogar, assim, mais profissionalmente, digamos. Fabrício, você tem uma mesa aqui que é uma mesa de sinuca gigante, eu nunca tinha visto uma mesa tão grande, ela equivale aí a três dessas normais. Por que uma mesa tão grande? Essa mesa grande aí é praticamente a mesa original da sinuca inglesa, né? Que são os ingleses, os melhores jogadores do mundo, né? Até hoje, a China anda também se destacando muito, mas ainda não conseguiu ficar campeão mundial, já ficaram vice-campeão mundial. E é o tamanho original de mesas. Quando, aqui no Brasil, quando todos esses bares e se calcula que tem umas 20 milhões de mesas, essas mesas foram adaptadas e reduzidas ao tamanho devido ao tamanho dos estabelecimentos, né? De serem menores e bareszinhos pequenos, mesinhas pequenas, né? Mas essa mesa ali é o tamanho realmente original e aí todo mundo se assusta realmente quando vê o tamanho da mesa. Fabrício, o que um bom jogador de sinuca precisa ter? E, olha, o bom jogador de sinuca, ele precisa ter uma dedicação enorme, de uma rotina de treinos grande. A gente hoje sabe com a internet, né, que os melhores jogadores do mundo treinam muito, treinam 8, 12 horas por dia. O Sullivan, que é um dos melhores de todos os tempos, considerado por quase todos os atletas profissionais como o melhor. Ainda hoje, com 45 anos, ele chega a treinar muito duro, ainda com umas 8 horas por dia, ainda. Sendo que quando ele tinha 14, 15 anos de idade, com certeza ele treinava 12. E tem que ser frio na hora do jogo. Fabrício, pra você, como é que é representar Rio do Sul? Representar Rio do Sul pra mim aqui é um enorme prazer e eu agradeço muito a FMD, que me patrocinou com incentivo financeiro em cada etapa, na hora de 2020. A minha rotina de treino caiu um pouco devido à pandemia, né, mas quem é que não mudou a rotina dessa pandemia, né? Todo mundo. Se a pessoa tem um sonho e ela mira aquilo ali e treina incessantemente e dá todo o gás que ela precisa ter pra aquilo acontecer, com certeza ela vai conseguir. E aí, Fabrício, parabéns, então, pela sua trajetória. Obrigada por ter contado com a sua história pra gente. Que venham mais troféus, então, aí pra você, pra Rio do Sul, enfim. E assim a gente encerra a reportagem de hoje aqui, direto do Baipo Buda. Até a próxima, Rio do Sul 90 anos, aqui na RBA. Tchau, tchau!